Olá, boa noite. A lei da terceirização acabou de ser aprovada na Câmara dos Deputados e os senadores já estão mobilizados em torno de um outro projeto sobre o assunto. Os parlamentares querem estabelecer mais proteção aos trabalhadores terceirizados. Enquanto isso, especialistas recomendam cautela. Essa empresa de serviços de call center está no mercado há 10 anos. São 400 funcionários, somados os da sede de Porto Alegre e São Paulo. Os clientes estão nos setores público e privado. Segundo o diretor da empresa, os funcionários têm carteira assinada e todos os direitos previstos na CLT. Ele diz que é ilusão pensar que o serviço de terceirizada é mais barato para a empresa contratante. O ganho é em outro campo. A grande diferença é que você consegue ter uma maior eficiência. Você contrata uma empresa especialista naquele trabalho. Outro setor onde a terceirização já é permitida é o da segurança patrimonial. O Sindicato dos Vigilantes do Rio Grande do Sul congrega profissionais que trabalham para empresas terceirizadas que atendem o setor público e privado. O presidente do sindicato diz que existem empresas sérias no setor, mas também tem um grande número que não cumpre a legislação trabalhista. Hoje em dia está muito fácil de entrar ali na Receita Federal, junta comercial, e sair com o CNPJ na mão, e sem garantia nenhuma de emprego. O advogado trabalhista Marcelo de Jesus diz que ainda há muita confusão no meio jurídico sobre o projeto de lei. Vai contribuir sim para a redução do desemprego, Porém, eu também acredito que vai haver uma redução de direitos trabalhistas. Eu daria um conselho aos empresários para que não saiam simplesmente demitindo seus empregados e contratando terceirizados. Isso é muito arriscado, isso poderá gerar um passivo trabalhista muito grande. No dia mundial de combate à tuberculose, profissionais do Programa Estadual de Controle da Doença do Hospital Sanatório Partenon distribuíram material informativo sobre a importância do tratamento, que dura em média seis meses. O problema é que cerca de 15% dos pacientes não tomam toda a medicação prescrita. O estado é o quarto na lista dos que têm maior incidência da doença no país, com cura de 65%. Índice menor que o preconizado pela Organização Mundial da Saúde, que é de 85%. A tuberculose é transmitida pelo ar, quando a pessoa tosse, fala ou espirra. O tratamento é feito pelo SUS. Quatro milhões de doses da vacina contra a gripe devem chegar ao Rio Grande do Sul. A campanha de imunização foi antecipada em duas semanas e teve a meta ampliada para 90% do público-alvo. Mas a Secretaria Estadual da Saúde alerta que as doses vão chegar aos poucos e será preciso planejar o deslocamento desse público até os pontos de vacinação. A vacinação começa no dia 10 de abril, mas é melhor esperar. A prioridade vai ser dada para os profissionais de saúde e no primeiro lote só vão chegar 25% das doses. Eu queria pedir que as pessoas não corressem todas ao mesmo tempo para as unidades de saúde. A gente vai receber 25% das doses agora, então nós temos que fazer isso gradativamente. Vai ter vacina para todos. Todas as pessoas que estão nos grupos de risco, nos grupos de maior vulnerabilidade, elas receberão a vacina num cronograma que vai em torno de oito semanas, em dois meses. A novidade é que neste ano os professores da rede pública e também da rede privada vão fazer parte do público-alvo da campanha de vacinação. Basta apresentar a carteirinha que comprova a atividade nos postos de saúde. Até o ano passado, os professores já recebiam a vacina, mas só as doses excedentes no final da campanha. O Estado deve receber 400 mil doses a mais este ano. A Secretaria da Saúde também alerta quem for tomar vacinas na rede privada. A composição do antídoto incluiu um novo subtipo da doença. Por isso, as vacinas comercializadas ano passado já não têm tanta eficácia. A recomendação é que, ao tomar a vacina na rede privada, se observe a caixa da vacina para ver se ela é 2016 ou 2017. E se for a 2016, ela não vai dar a imunidade necessária para as pessoas. Devem tomar a vacina os idosos acima de 60 anos, crianças entre 6 meses e 5 anos, indígenas, gestantes, puérperas, presos e portadores de doenças crônicas. Um mutirão de saúde neste fim de semana dá início ao processo para colocar em dia a agenda de consultas, exames e cirurgias na rede pública de canoas. Sete unidades básicas vão abrir as portas para atender a demanda reprimida, além dos hospitais universitário e Nossa Senhora das Graças. A expectativa é realizar mais de 12 mil exames e consultas médicas e outras mil consultas odontológicas. O mutirão terá continuidade no dia 1º de abril. E depois do intervalo, veja a previsão do tempo para o fim de semana e também os últimos preparativos para o Carnaval de Porto Alegre. É em instantes. O fim de semana vai ser de tempo firme e temperaturas agradáveis no estado. O sol aparece entre nuvens tanto no sábado quanto no domingo. Na capital, a máxima manhã fica na casa dos 27 graus, assim como em Caxias do Sul, onde o dia começa com um friozinho de 12. Já em Alegrete faz calor. Os termômetros marcam 30 graus à tarde. Ao contrário do litoral, que vai ter um dia de temperaturas mais amenas. Entre Amandaí e Rio Grande, mínima de 20 e máxima de 26 graus. A capital dos gaúchos completa 245 anos no domingo. Mas quem disse que ela é só dos gaúchos? A Porto Alegre de todos é a cidade do coração de muita gente. Pessoas que trabalham ou estudam aqui, que vieram do interior do estado e até de outros países. Um só lugar. Várias histórias e significados. Do Veus tem 32 anos e a 3 saiu do Haiti. Em 2015, nós mostramos no TVE Repórter como tinha sido a vinda dele para Porto Alegre. E a saudade do país natal. Mais acostumado com a cidade, ele conta que frequenta o Parque Germânia e o Shopping Iguatemi. A Praça da Matriz, na zona central, ainda é novidade. Ali é o Palácio da Justiça, ali é o Ministério Público, a Assembleia Legislativa. Lá do outro lado, a gente tem a igreja, a matriz. E do outro lado, do lado da igreja, o Palácio Piratini, a sede do governo. O Teatro São Pedro é um dos teatros mais antigos e eu acho que é o mais tradicional de Porto Alegre. Já conhece? Não. Gostaria de entrar? Sim. Pedido atendido, levamos Duveus para um pequeno passeio pelo São Pedro. Enquanto lá dentro, uma peça inspirada em Mário Quintana seduz a plateia, do lado de fora, Duveus conhece a figura mais carismática do teatro. O que tu achou do teatro? Maravilhosa, muito linda, muito linda. Mas não é só conhecer a nossa cultura. Também dá para lembrar um pouco da vida haitiana por aqui. No mercado público, onde todas as culturas se encontram, Duveus acha a banana verde, ingrediente de um prato muito consumido por lá. Para qualquer uma pessoa que está aí, eles vão dizer que os haitianos compram mais essa banana verde, porque nós gostamos muito dessa banana. Faz ela doce ou salgada? Salgada. Salgado, fazemos molho também, molho de peixe, de galinha. Mas alguns alimentos ele ainda não conhece. Eu nunca comi lá, mas eu não quero comer uma coisa que eu não sei, para não me dar problema, entendeu? Assim como não conhecia a Orla do Guaíba. É muito bonito, é muito bonito. Última parada, o Morro Santa Tereza. Aqui do alto Duveus, que já tem um filho brasileiro, pode perceber o tamanho da cidade, que é dele também. O que essa imagem te transmite? Essa imagem me mostra agora que o Porto Alegre é uma cidade bonita. Feliz aniversário, Porto Alegre. E para quem gosta de carnaval, a partir das sete da noite, a IPTC vai oferecer seis linhas de ônibus, que saem do camelódromo no centro da capital e vão até o Porto Seco. É que pela primeira vez, a folha de momo aqui vai ser fora de época. Sem recursos da prefeitura para financiar as escolas de samba, o jeito foi atrasar em um mês os desfiles, que começam junto com as comemorações da semana do aniversário de Porto Alegre. Se cada detalhe conta, a hora de colar panelas é agora. O carnaval é decidido em detalhes, né? Então, cada detalhezinho, cada fiozinho, cada acabamento, isso aí pode influenciar no resultado e até no título. No grupo de ouro do carnaval de Porto Alegre, a União da Vila do IAPI faz os últimos preparativos para o desfile que começa nesta sexta-feira. No tema Enredo, uma homenagem ao pernambucano Eduardo Natalício, um dos principais empresários do ramo de botecos do Brasil, hoje morador da capital dos gaúchos. Veio para Porto Alegre, aqui ele tentou fazer o empreendimento do churrasquinho também, não deu certo, voltou para São Paulo, passou uns meses em São Paulo e voltou para o sul. Foi quando lançou os botecos. O desfile hoje começa às 8h30 da noite. Já no sábado é um pouco mais tarde, às 9h. Os ingressos estão disponíveis na Secretaria do Sambódromo, em valores que variam entre 10 a 4.500 reais. Como esta edição não conta com o apoio financeiro da Prefeitura, mas da iniciativa privada, os carnavalescos foram forçados a fazer adaptações. O carnaval este ano vai ter 2.400 lugares a menos do que na edição anterior. Também o tradicional desfile das campeãs, uma semana depois, foi cancelado. Outra mudança radical é a ausência das oito escolas do Grupo Bronze, que só voltam ao Sambódromo no ano que vem. As mudanças trouxeram uma economia de quase 1 milhão e 300 mil reais. Mas, apesar dos cortes, a Liga das Escolas de Samba de Porto Alegre garante que o carnaval vai surpreender. Nós preservamos o critério técnico. As questões administrativas, a gente abriu mão de várias delas, sem prejuízo daquilo que é o espetáculo, propriamente dito, do ponto de vista de competição. A única coisa que modifica é que não haverá descenso nesse ano, portanto haverá campeão e haverá assenso da escola do Prata para o Ouro. Vai ter telões, vai ter de LED, vai ter essa luz que vai proporcionar uma outra visão cênica dentro do desfile. As acomodações foram feitas de forma a não deformar muito o conforto que já tinham. O anúncio das escolas campeãs ocorre na segunda-feira, a partir das 5 horas da tarde. E a TVE estreia uma nova programação em abril. O conteúdo jornalístico e informativo da emissora retorna em novo formato. Por isso, a segunda edição deixa de ser exibido a partir da semana que vem. O presidente da Fundação Piratini explica as mudanças. A grande novidade é que a gente vai ocupar o horário nobre da TVE. Então, das 6 da tarde até as 10 da noite, a gente vai ter programação local sobre o Rio Grande do Sul. A ideia é intensificar o jornalismo produzido pela emissora. Um jornalismo de contexto, aprofundado, que realmente possa contar aos gaúchos os principais fatos que aconteceram durante o dia aqui no Rio Grande do Sul. E antes de encerrar essa nossa última edição, um lembrete. Amanhã acontece mais uma Hora do Planeta. Entre as 8h30 da noite e as 9h30, milhares de entidades, órgãos públicos e cidadãos comuns em várias partes do globo vão apagar as luzes para conscientizar sobre as mudanças climáticas. Fica então o nosso convite para que você também participe e dê a sua contribuição. Uma boa noite e um ótimo fim de semana. E aí E aí Tchau.